Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bão, minha querida, há de ficar, porque hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita fantabulosa, perdigueira e lumbriguenta, que é o macarrão de cheetos, fubá. O quê? Macarrão de cheetos! Vocês já viram um negócio desse? Depois que vocês não viram, vejam aqui junto comigo o vídeo, fubá. Olha lá, ó. A boiade pegou um monte de cheetos, colou, a lumbriga coisou, jogou na panela, fez pular pra cima, tacou a água, mexeu no fogo, mexeu um pouco, tacou mais cheetos, que levou de fome, colocou mais macarrão, mexeu, e olha o quê que vai virar, fubá. Olha isso daqui. Juntou água na boca dos seis? Deu até com o marido dela, um lumbriguento sem vergonha. Meu Deus do céu! Pois a minha lumbriga ficou assim a hora que eu vi, ó. Olha, eu já vi gente lumbriguento, mas que nem nós! Não tem, fubá do céu! Antes de nós começar, fubá, se inscreva nesse canal. Eu tô aqui batando a lumbriga dos seis, retocando a cinturinha dos seis, tornando a vida dos seis mais felizes. Então se inscreva, fubá do céu! Não assiste esse vídeo que é um destino, não. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, pro YouTube ver que vocês são gente lumbriguenta. E daí ele vai mandar mais vídeos no celular dos seis, fubá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos, querida! Porque hoje nós sai daqui satisfeito! Então, primeiro de tudo, fubá, que nós vamos colocar é água aqui pra esquentar. A minha água já tá um pouco quente, que eu deixei esquentando ali no fogão de... No fogão normal, que é pra ir ajudando aqui no processo, né fubá? Puxa, eu tô no processo, como estamos! Quem ajuda no processo é advogado, né querida? E agora é a hora de eu colocar os nossos sitos aqui. Mas como que a pobreza tá batendo palma na porta da minha casa ali, tá me chamando pra dançar, Eu vou usar esses salgadinhos, esses fofuras do mais grandão. Ai, gente, vocês viram o preço que tá o fofo? Os sitos! Três sitos dá pra pagar um aluguel! Não tem como! Então eu peguei um fofura, que é grandão, é gostoso, rende bastante, alimenta uma família de 17 crianças. Isso aí é de exagero, né fubá? Porque criança não pode ver esse negócio aqui. Deixa eu ver. Hum, o cheiro é igualzinho chulé de criança. Sabe quando você tá no ônibus, que você tá bem inquieto assim, de repente alguém abre um salgadinho, você só sente o cheiro do chulé. Você não sabe que parte que tá vindo. A hora que você vê, tem uma criança lá na frente, mastigando, olhando pra você, como se soubesse todos os seus pecados, com a mão toda lembecada, caindo tudo aqui, e a mãe não tá nem aí. Então fubá, esse daqui, é sabor de cheddar com bacon. É cheddar e bacon puro. Vamos colocar aqui então fubá. Pra ir derretendo. Gente, será que esse negócio não dá doença? Eu tô com medo de parar tudo no meu rim. Nosso rim manda beijo, né? Vou colocar... Meu Deus, cadê o negócio pra mexer? Meu rim deve tá falando isso? Manda salgadinho, que daqui uns dias eu faço pedrinha. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade dessa. Vamos tacar mais aqui. Meu Deus. Entuxar salgadinho, fubá. Não quer nem ver. Senhor glorioso. Ah, isso da mulher deu certo, nós temos que dar também. Se funcionar, já é uma ideia você tá assim, enchendo um bucho de visita, oferecendo pra tia que vem de longe, um pastor da igreja que vem na sua casa pra reclamar da vida, pra ver se você oferece a janta pra ele. Só que o da mulher é daquele do mais compridinho. Eu peguei esse de conchinha, porque é o único que tinha lá no armazém. Deixa eu ver. Mas o sabor é maravilhoso. Um dia eu fui comendo, 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 comendo um negócio desse aqui, porque esse aqui já começa a mastigar, você não para mais. Enquanto você não come pózinho aqui debaixo, você não contenta. Hora que fui ver, queimou todo o meu sal da minha boca, fubá. Cozinhou tudo. Pouca mais. Ai meu Deus. Que eu não gosto de macarrão com miséria, eu gosto de macarrão com creme grosso. E vamos pôr pra derreter aqui também. Nossa, mesmo isopor puro, né? Esse salgadinho aqui tanto faz pra você comer ou pra você colocar dentro de uma caixa pra amortecer na hora do envio. Ai meu Deus, eu tô com medo, fubá. Eu vou morrer. Mas se der certo também, eu grancas bonitas aí vão tudo fazer. Conheça a raça de lombreguice dos seres. Ai meu, o meu parece que não tá derretendo. Será que o meu salgadinho é tão ruim que nem derrete? Dá umas chips da mulher, ela só deu três viradas. Assim ó, já virou um creme. O meu tá um sagu. Taca mais um pouco de salgadinho. Que rinha que não falta aqui, querido. Eu nasci com três. Mentira. Eu malematei o dois funcionando. Ah, agora eu acho que vai dar certo. Tomare. E mexa, fubá. Mexa, mexa mais com a Carla Pérez do Tchan. Se der certo, isso daqui é bom pra quando você tá com salgadinho na sua casa, que as crianças não comeram tudo por um milagre, né? Mas o dia que elas não comem tudo, tá aquele salgadinho moço. Que você põe na boca e tá com gosto de ranço. Que você vai mastigar e parece um chiclete de rato. Né, por causa do sabor do queijo. Daí você já pode tá fazendo um macarrão finíssimo com ele, que você não vai perder seu salgadinho. Nossa, o nome dessa receita devia ser o macarrão do apocalipse. O macarrão da pouca vergonha. O macarrão do fim da picada. Eu se eu for na Ana Maria Braga e fazer um macarrão desse daqui, perigoso, ela dá um tapa na minha cara. Fubá do céu, eu não vou falar pra vocês o que que tá parecendo, porque esse daqui é um canal de família, querida. É sim! É um canal louco de família. Esse aqui na época da Cleópatra. Se Salomão voltasse do serviço e ela servisse o macarrão safado desse pra ele, ah, ele saia de casa e ele ia dormir com as piranhas da gente. Se bem que naquela época não tinha salgadinho, né Fubá? Eles comiam coco, eu acho. Lá só tinha palmeira, não tinha? Na palmeira dá palmito. Eles comiam coco do coqueiro. Ah, comia carne de camelo. A churrascaria lá vendia picanha de camelo, paquera de camelo, buchada de camelo e oferecia a unha do camelo pra palitar o dente. Fubá, já tá fervendo aqui. Será que agora que é a hora que põe o macarrão? O meu não tá bonito igual da mulher? Gente, olha a situação. Da mulher parece que ficou um cardo de cheddar. O meu tá um cardo de reba. Bom, mas vamos pôr o macarrão aqui pra nós ver. Peguei essa marca aqui, ó. Paraty. Que é para ti tomar vergonha na cara e não fazer essas coisas. Peguei do mesmo macarrão do dela, Fubá. Pra ninguém dizer que não deu certo por causa do macarrão. Porque vocês são muito mudadeiros de receita demais. Eu tenho que ficar cuidando pra vocês não mudar a receita. Então, ó. Colocar um pouco de macarrão aqui, ó. Como se fosse assim. O tanto que eu fosse comer só. E vamos mexer aqui. Ai meu Deus, pingou na minha perna ali? Ai! Pingou o cardo quente do negócio aqui no meu pé. Chegou a ser uma berruga amarela no meu pé. E mexa, querida. E mexa. Que vai ser agora. Há quanto tempo demora macarrão? Que eu tô tão acostumado com miojo que eu já esqueci. Não fala. Dizem que é pra experimentar. Ou seja, se vire, né? Que queime a boca. Ah não. Tá escrito aqui, ó. O seis faladeira. Nem sabe já, né? De seis a oito minutos. Gente, eu não tô contando um minuto. E agora? Alguém conte pra mim, pelo amor de Deus. Um oferecimento fofura. A sua nova opção de mistura. Ai, tá grudando. Se der certo, eu já tô até vendo a semana que vem. A dona miojo me copiando a receita. Miojo sabor fofura. Tá a coisa mais estranha do mundo, Fubá. Parece que eu tô fazendo sopa de abóbora. Parece que eu tô fazendo aqueles cardo pra criança comer. Pronto, gente. Eu acho que tá bom aqui. O macarrão já tá grosso. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Eu tô com medo. Mas o cardo tá grosso também, olha. Puro cardo de cheddar, querida. Ninguém diz. Aqueles cardo de queijo que a gente vê em restaurante italiano. Sabe que eles pegam as coisas e entucham do queijo que depois come? Gente, mas tá bonito até. É, sabe o que que parece? Aquele macarrãozinho que mostra na televisão que eles falam que é gostoso. Aquele McTease. Ah, sabe? Que eu fui comprar esses no mercado que eu tava com a lombriga. Quem me persegue no Instagram viu. Fui todo pomposo comprar o tar do McTease. Foi até assim, ó. Fazendo biquinho assim, ó. Empinei até a bunda no mercado. Peguei o McTease, voltei. Empinei a bunda de novo. Fui no caixa e falou assim. Ai, me cobre esse McTease. Falei, moça. Enfim, todo o tom, né? Com o meu macarrãozinho. Quando eu comi fubá, parecia um macarrão qualquer que a gente come em qualquer lugar. Falei, não acredito que eu paguei tão caro no McTease. Deu vontade de dar um mega grito, um mega xingo. Mas me deu um mega arrependimento. Nunca mais, querido. Bom, deixa eu colocar aqui a fronha, porque senão vai derreter o meu cenário. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouco no prato pra nós experimentar. Vou pegar aqui só o macarrão mesmo. Olha, fubá, bem amarelinho. Nossa, vai ficar bonito. Alá, senhor. Pegava um pouco aqui. Ah, agora vou pegar uma macarrãozera ali. Pronto, agora só tem que dar uma esfriada aqui pra não queimar minha boca. Esfriar com a tampa da tapuera aqui, ó. Que pobre se vira. Ai, eu queria enfeitar com a mulher. Colocar aqui um gaio de arruda. Você já ajudava, né? Fazer uma mandiga pro negócio ficar gostoso. Mas eu acho que tá gostoso. Deixa eu botar ali perto de vocês. Olha, tá puro macarrão com cheddar, gente. Ninguém diz. Bom, agora chegou a hora de experimentar. Deixa eu pegar junto com vocês aqui. Nossa. Ai, fubá do céu. Olha lá. Hum. Vamos experimentar junto. Meu rim já tá olhando pra cima. As minhas tripas já estão loucas. Pegando bastante carne. Olha lá, agora vai. Ai, meu Deus. Vamos ver. O sabor, fubá. O sabor da fazenda, querida. Vamos ver. Peraí que fartou sal. Vamos ver se a culpa é do sal. Do que que eu acabei de sentir aqui. Bom, já sarguei. Vamos ver. Pegar mais um pouco. Vamos ver. Ai, gruda no céu da boca da gente. Olha, se eu falar pra vocês que é gostoso, eu tô mentindo. Eu vou ter que fazer o teste do cachorro. Eu vou jogar pro cachorro. Se o cachorro pular na minha cara. Porque o negócio é ruim. Comer mais um pedaço. Ai, não é gostoso, fubá. Ai, credo. Ele tem gosto. Mesma coisa que uma criança pegou o salgadinho e mastigou tudo na boca. Daí você pegou assim da boca da criança e colocou na sua. Ai, queridos pai. Ai, eu vou tentar mais um pedaço. Só pra não dizer. Ai, é nojento. Se eu comer uma pratada dessa, eu vou parar no hospital. Ai, socorro. Ai, tô pegando mais um. Sem dizer que eu não experimento bastante. É a hora que tá ruim também. Deixa eu ver. Ai, gruda tudo nos dentes da gente. A gente que já tem o dente subdurado, gruda mais ainda. Nossa, fubá. É muito ruim. Não é pra mim isso daqui. É pra visita. Ai, fubá. Não acredito. Olha, vocês viram que a mulher mostrou lá falando que tava gostoso? Ela chegava pulada e gostoso. Se eu comer uma pratada dessa, eu for pulada e desenteria. Fubá, não foi dessa vez. Não aceitemos. Não faça. Não... Nossa, tô tossindo. É de desespero. Não faça na sua casa, fubá. A sorte que eu fiz com fofura. Imagina se eu faço com cheetos. Eu tava chorando cheetos na frente de casa agora aqui. Será que o problema é eu salgadinho? Por que que eu não fiz com cheetos? Ai, mas não é possível, fubá. Esses fofuras é a mesma coisa do Chito. Só vem num pacote grande. Eu espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Pode dar uma olhada como quem não quer dar. Ai, minha tripa não tá aceitando. Aqui do lado tem dois vídeos. Se assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode ser a pessoa mais ilumbriguenta do mundo. Você pode ter acabado com o seu pacote de fofura. O importante é a fofura nossa aqui. Tchau, até o próximo vídeo.